Na Academia Poa você encontra musculação com atendimento personalizado, além de diversas modalidades como RPM, body pump, ginástica, boxe e muito mais. Profissionais especializados, estacionamento no local, avaliação física gratuita e uma promoção especial para plano anual com parcelas de R$ 119 mensais. Academia Poa, rua Carvalho Monteiro, 377 Fone, 3239 8799. Obrigado.